O Tribunal Regional do Trabalho realizou hoje o colóquio O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder A segunda edição do colóquio O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder foi promovida pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará como atividade integrante do Mês da Mulher No evento, uma roda de conversa com foco no papel feminino em cargos de liderança Uma verdadeira troca de experiências sobre os desafios enfrentados em cada área de atuação das convidadas Uma oportunidade de demonstrar como o posicionamento feminino tem influenciado o cenário profissional Entre as convidadas, Lívia Marinho, primeira mulher piloto em comando de aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPA Air Hoje eu estou comandante de aeronave, mas foi uma caminhada que não foi fácil Mas também não é impossível de chegar, basta um querer E esse querer faz a gente chegar onde quiser Me fez chegar onde eu estou E outras mulheres quando vislumbram isso, também incentiva, é incentivada que elas também podem chegar onde elas quiserem Cada um com seu dom, cada um com seus sonhos Porque o limite da gente somos nós quem impomos Socorro França, secretária de Direitos Humanos do Ceará Também participou do evento e destacou a luta das mulheres para chegarem ao topo É aquele chavão que se diz, a mulher é o lugar da mulher onde ela quiser Mas quem foi que trouxe tudo isso? Foi uma coisa chamada conhecimento À medida que a mulher vai estudando, vai tomando conhecimento Vai tendo saberes, ela vai se tornando mais independente E essa independência traz algo muito importante Que é o pilar do direito humano, que é a igualdade Obrigada 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 Obrigada